E lá, Apoliana Oliveira! Sabe o Plim? Atenção, volta aqui o seguinte. Porque antes... E aqui tem o outro ser maior que dois. Plim! Plim, Ari. Cartela misteriosa. Plim! Cartela misteriosa. Ele tinha esquecido e você lembrou, Apoliana. Misteriosíssima! Olha isso, Ari. Matemática e boas energias. Ah, eu sabia que tinha humanas no meio. É simples. Oito é maior que dois. Com doutor Pessoa, o Republicanos pode fazer até oito vereadores em Teresina. O prefeito tem time, mesmo que não seja um dos mais coesos. Nas mãos de Geovaleca, faz apenas dois, com a atual composição da chapa. E com uma bancada de oito, o Republicanos pode até entrar na disputa pela presidência da mesa da Câmara de Teresina. Para os adeptos da numerologia, dois mil e vinte e quatro é regido pelo número oito. Sabe por quê? Porque ela somou oito. Dois mais dois, quatro, mais quatro, oito. Exato. É genial! É genial! Vai lá, tudo combinado. Não consegui ver, vou ensinar direitinho. Amadeu, argumentos para o prefeito doutor Pessoa levar a Marcos Pereira, quando for falar, porque a gente sabe o quanto os presidentes de partidos são interessados, prezam, querem representação no legislativo. E isso ajuda a construir para a eleição de vinte e seis, quem sabe um vereador disputar a Assembleia Legislativa, ou dependendo de viver a Câmara Federal. E vereadores, quando se juntam para apoiar um federal, ajuda muito. Sim, ajuda bastante. Então, argumentos, inclusive, que são colocados ali pelo grupo do prefeito doutor Pessoa, para quem sabe conseguir levar o partido. E, não sei se dar tempo, a foto de Michel Saldanha, que está em Brasília. Saldanha, Saldanha. O secretário, que é presidente do Avante, esteve reunido com o presidente do partido lá em Brasília, para tratar justamente sobre o crescimento do partido, o Tibete, como ele é conhecido, o deputado Tibete. Então, outra opção para o prefeito doutor Pessoa, se não der certo o republicano, é o Avante. É o Avante. Tibete. Tibete, Farol. Tibete. Tibete. Ontem o TRP-Aui. Ali, Farol. O TRP-Aui deu uma escorada no Avante por irregularidades na prestação de contas das últimas eleições, e o Avante está irregular. Tem que regularizar. O Farol. Socorro Deus. Decisão ontem do Tribunal Eleitoral. Eu queria... Dá tchau. Não, eu queria saber se dá tempo. Eu vou perguntar aqui, é... Não dá! Ah, não, a senhora já mandou mensagem para mim no WhatsApp, acelera. Mas não dá, é B.I. É B.I. Atenção, França Teixeira, muito obrigado na marca da seriedade. Obrigado, Amadeu, até amanhã. Atenção, obrigado, Alessio Rodrigues. Até a próxima, Amadeu. A polimis. E aí está... Nari Farol Farolito. Três palavrinhas. Sem pi. Seu mordinha vagabindo. Ficam na audiência da Rede Meio Norte Brasil. Cuidemos-nos todos. Agora, oferecimento... Chevrolet Cruz. O melhor de sua categoria. Mix Mateus, o número um em material escolar. Drogaria Ferreira, zelando pela sua saúde. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. Elite Eventos, diferenciação, confiança e tradição em celebrar. Vila do Mar, pronto para você viver bons momentos. Agradecer, agir e sonhar. E sempre em frente, vida é paixão. Nosso guia é o coração. Escolha a paz, ter mais carinho. Com amor nada está sozinho. Ser feliz é nascer de novo. Meio Norte, Meio Norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio Norte, Meio Norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio Norte, Meio Norte. Ser feliz é nascer de novo. Meio Norte, Meio Norte. No meio do fogo. Eu sempre gostei de entrevistas. Nas entrevistas, as histórias são contadas, as narrativas aparecem. Tem troca de reflexões, de experiências, ideias para compartilhar e, acreditem, explorar. São muitas descobertas. Nós vamos falar sobre política, tecnologia, ciência, saúde, educação, cultura. Tudo o que você quiser, você vai encontrar aqui e, claro, com muita convergência digital. Esse é o seu programa de entrevistas, é falando nisso que a gente se entende. Programa Falando Nisso, de segunda a sexta, às 22h30, com Maia Veloso. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Ser feliz é nascer de novo Meio Norte, Meio Norte Ser feliz é nascer de novo Meio Norte, Meio Norte No meio do fogo O Ficoncept, no Teresina Shopping Protecar Brasil Quem quer proteção, tem Protecar Brasil Hibisco Langerie E seu dentista virtual